e Oferecimento Team Brasil Telefonia Celular Avenida Fernandes Bastos Esquina Avenida da Igreja em frente a Praça da Tainha Tramandaí Oral Únique Clínica Dentária Avenida Fernandes Bastos 786 Tramandaí JJ Serviços Médicos em Imbé Fone 3627 1150 Bom dia amigos do Jornal Dimensão do Dimensão News, estamos entrando ao vivo da rua José Freitas no centro de Tramandaí. Neste momento temperatura em torno de 15 graus e o sol começa a brilhar como vocês podem ver atrás de mim estamos em um local totalmente isolado com viaturas do corpo de bombeiros além também da Brigada Militar o que aconteceu foi o seguinte tivemos um fato inusitado nessa manhã certo? hoje, dia quinta-feira o que aconteceu foi o seguinte tivemos a aparição de um explosivo certo? para ser mais preciso esta imagem que está na tela esta munição de um morteiro como isso foi parar aí é uma incógnita populares avistaram este explosivo e acionaram então a Brigada Militar a Brigada Militar prontamente chegou até o local constatou que havia de fato essa munição isolou a área acionou então um corpo de bombeiros e posteriormente o BOP também chegou até o local para fazer a retirada deste explosivo neste momento algumas viaturas se encontram pelo local o Lucas vai mostrar ali o pelotão do corpo de bombeiros no fundo da rua nós estamos aqui na rua José Freitas bem no centro de Tramandaí então Tramandaí hoje amanheceu com esta informação ao fundo aqui uma escola está sendo construída e o que nos assusta é como este morteiro foi parar aí para ser mais preciso essa munição de morteiro excelente trabalho então da Brigada Militar para isolar a área impedir que civis ou até mesmo órgãos de imprensa cheguem muito próximo do morteiro e se coloquem em perigo parabéns aí a Brigada Militar assim como o corpo de bombeiros que está também no local e junto dá uma viatura aí da SAMU para caso aconteça algum imprevisto para você que está nos acompanhando nos diga nos fale da onde como é que está o clima aí na sua cidade o Lucas vai dar um panorama geral aqui do local que estamos certo estamos aqui na rua José Freitas onde a comunidade amanheceu então com o aparecimento de um explosivo fato aí que intriga e assusta como será que este explosivo apareceu aqui em Tramandei visto que este explosivo não parece ser aqueles caseiros parece ser realmente de uso militar o que nos intriga então quem pegou este artefato esse explosivo e largou aqui e justamente por que aqui isso aí não são perguntas que em breve serão respondidas a brigada militar ainda se faz presente no local juntamente com uma viatura do BOP e o corpo de bombeiros também se encontra por aqui temperatura em torno de 15 graus o sol começa a aparecer alguns populares estavam por aqui porém já se dissiparam visto que há ainda risco de explosão o Lucas vai pôr na tela as imagens desse morteiro morteiro de uso militar não é um morteiro caseiro inclusive tem até escritas já nele o que reforça teorias de como e por que este artefato explosivo se encontra no centro de Tramandei local esse bastante pacato um local que apesar de ser no centro é um pouco isolado fica entre então a emancipação e entre a avenida Fernandes Bastos que são as principais avenidas da cidade de Tramandei e apareceu este explosivo por aqui certo o jornal Dimensão se faz presente para registrar o fato assim que tivermos novas informações traremos para vocês esse é o clima aqui na cidade de Tramandei temperatura em torno de 15 16 graus sopra um vento o local totalmente isolado com as fitas cones se faz presente então a guardição da Brigada Militar assim como o BOP uma viatura do BOP que se encontra lá no fundo consegue dar um zoom para nós Lucas por favor é aquela viatura cinza isso que está atrás do poste ali vamos vir aqui para o cantinho Lucas para mostrar bem a viatura do BOP por favor e o local que estamos estamos próximos de uma escola em construção e próximo também dessa caixa d'água da Corsã onde apareceu esse artefato explosivo em uma munição de morteiro certo o Lucas vai pôr na tela novamente para vocês verem que é algo extremamente incomum o porquê que uma munição de morteiro que não é artesanal nós podemos ver aí que é de uso militar inclusive com numeração aparentemente numeração ali estamos com essa incógnita por que isso apareceu aqui e por que foi largado justamente nesse local e claro quem fez isso ao que indica informações chegaram para nós que são explosivos de treinamento mas o local segue isolado por conta do perigo o corpo de bombeiros militares juntamente com a SAMU se faz presente num local se faz presente num local e juntamente com a brigada militar e o BOP certo o local segue todo isolado todo isolado toda a volta dessa praça se encontra em isolamento para evitar que aconteça alguma tragédia ou que alguém se feira venha se ferir hoje dia 5 de setembro agora são exatamente 10 horas e 52 minutos temperatura de 15 graus aqui no município de Tramandaí acordamos com esse fato o fato digamos que no mínimo peculiar um explosivo uma munição de morteiro não artesanal já foi dito que era utilizado para treinamentos está aqui no centro de Tramandaí o Lucas vai pôr novamente as imagens dessa munição desse explosivo na tela para observarmos o que que este artefato explosivo está fazendo aqui fica aí no ar a pergunta e outra pergunta também bastante importante é quem que largou isso aqui e por que aqui estamos entre a avenida emancipação e entre a avenida Fernandes Bastos então estamos num local bastante movimentado tem uma certa quantidade de moradores apesar de ser um canto um pouco mais escondido do centro certo estamos na rua José Freitas bem onde está sendo construída então uma escola tem a construção aí de uma escola bem em frente a uma praça estamos na frente dessa praça que está totalmente isolada para você que está nos acompanhando nos diga de onde você está nos vendo como é que está o clima aí na sua cidade para nós fazermos esta interação o policiamento da Brigada Militar ainda se faz presente em torno das 10 horas populares encontraram este artefato explosivo e acionaram então a Brigada Militar que posteriormente chamou o BOP certo o Corpo de Bombeiros e a SAMU então está todas essas autoridades policiais e de segurança presentes até então o local ainda segue isolado até a retirada deste artefato explosivo o Jornal de Menção está ao vivo aqui para vocês hoje dia 5 de setembro vamos nos fazer presentes por mais alguns minutos em seguida nos retirarmos e à tarde traremos novas informações para vocês sobre este artefato explosivo que apareceu no município de Tramandaí mais precisamente na rua José Freitas no centro direto aqui do centro de Tramandaí Alan Júnior e as imagens de Lucas Padilha e as imagens no centro de Tramandaí no centro de Tramandaí no centro Obrigado.